Olha só, mais um corpo em estado de decomposição foi encontrado em Teresina. Há cerca de 10 dias, um esqueleto foi achado em uma kitnet localizada acima de uma drogaria. No início dessa semana, uma angolana foi achada morta em uma borracharia. E ontem, a polícia encontrou o corpo de um homem num matagal na zona sul da capital. O repórter Sérgio Olon tem mais detalhes dessa ocorrência. O tema 10! Um corpo foi encontrado entre o Portal da Alegria e o conjunto Judite Nunes, zona sul de Teresina. Segundo informações, o cadáver se encontrava há pelo menos dois dias no local. O cheiro forte que exalava próximo ao local terminou chamando a atenção da população, que ao chegar no local de origem, terminou encontrando o corpo de um homem enrolado em um lençol. O delegado Danúbio Dias, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, fala sobre o caso. De fato, tratava-se de um cadáver, do sexo masculino, com lesões aparentes. A informação chegou até o departamento por meio de um popular, que ao passar pelo local sentiu um forte odor. E ao procurar a origem desse odor, se deparou com este cadáver. Estimamos aí que pelo menos aquele corpo estava ali há pelo menos 24 horas. No que tange às lesões encontradas, devido ao estado de decomposição da vítima, do cadáver, não foi possível estimar as características e a natureza dessas lesões. Ele possuía lesões lacerantes na região da face, provavelmente provocadas pela ação de animais, já que o cadáver estava ali há um certo tempo. Possuía também lesões na região do abdômen e costas. Mas, no momento, nós não temos informação, a confirmação de que se trata de homicídio. Tá aí, né? Tem sido quase que constante esse encontro de cadáveres aqui no Piauí. Sempre que isso acontece, é feita aí a coleta de material genético, é feito o cruzamento desse material genético com um sistema, né? Pra encontrar essa vítima. Sempre que isso acontece, pessoas familiares de pessoas desaparecidas ficam realmente apreensivas, em desespero e procuram respostas. Mas é claro que uma investigação aí vai determinar, detalhar quem é essa vítima.